Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Você irá obedecer. Que tipo de magia é isso aqui? Eu não esperava vocês. Tomara que meus soldados tenham te dado as boas-vindas. Cadê você? Mostre sua cara. Esse é o trabalho de um torre. O mal negra vai empoderar, sim. Mas vai me dar o grande prazer de levar você, pessoal. Curve-se para mim. E eu o entregarei ao Senhor do Escuro em Tukar. Não nos curvaremos a ninguém. O Senhor do Escuro o perdoa, Kereplimbor. Volte para ele e jogue fora esse cadáver humano. Levante agora e lute. Mas não é necessário, guardião. Calabrimbor é sua maldição. Ele te escondiu. Agora cale-se. E ele pode libertá-lo a qualquer momento. Isso é tudo o que você é, guardião. Um corpo para o Criador dos Anéis. Como desejar. Que alegria lutar contra tanta fortaleza. Tanta dor. Contra uma mente partida. Que alegria lutar contra tanta fortaleza. Por que você não morreu agora? Veja-me de lá, cara-cara-cara-cara. Puxa-je da luta peluquê? Tentando e luta peluquê. E o direito? Não, não é? Não, é? Você me ensinou a lutar. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que você não morreu? O Espetro não teve problemas para te dominar. Quantas vezes você sofreu a morte sobre a terra e deprência? Para acordar, o que é duro? Você nunca verá sua família outra vez. Você nunca verá sua família outra vez. Que alegria. Disse que era uma maldição. Você me enganou. O Sauron fez isso. Isso é culpa sua! Eu devia ter morrido com a minha família. Eu achei que você queria vingança. Eu posso deixá-lo. Mas há só uma forma de fechar o círculo. A mão negra ainda vive por pouco tempo.